É Eu 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 Sou eu Sou velocidade A história começa O eu na comida Sempre em primeiro Dia após dia, mais uma viagem e eu fui perdido em uma rua Mas aí, eu fiquei desesperado, comecei a correr igual um retardado Mas aí, a polícia apareceu e me prendeu Eu sou o Renato Agumacinho, em você eu dou um fim Nada pode me parar, porque eu sou velocidade e eu vou ganhar Meu amigo mate, é muito legal, cai e piramalocão, quase chupa o meu pau Mas aí, só não tinha um velho lá, e ele diz com o dia que ele corria e pá Eu sou o Renato Agumacinho, em você eu dou um fim Nada pode me parar, porque eu sou velocidade e eu vou ganhar Eu sou o Renato Agumacinho, em você eu sou o Renato Agumacinho, em você eu vou ganhar